Foi... Eu não quero mais viver Longe da tua presença, meu Senhor Hoje quero voltar Voltar ao início de tudo De quando eu era feliz Sentia a tua presença caminhava ali no teu jardim Te encontrava todo dia Mas me perdi, Senhor, no caminhar E andar sozinho na aventura dessa vida Foi só ilusão Confesso que andei perdido sim Mas hoje eu te devolvo o coração Arrependido de tudo que fez Quero voltar, Senhor, para os teus rios Voltar, Senhor, para os teus rios Me molha, me lava Me ensina a me inspirar E arde outra vez no meu coração Me molha, me lava Me ensina a me inspirar E arde outra vez no meu coração Eu não quero mais te ver Longe da tua presença, meu Senhor Hoje quero voltar Voltar ao início de tudo De quando eu era feliz Sentia a tua presença caminhava ali no teu jardim Te encontrava todo dia Mas me perdi, Senhor, no caminhar Eu andar sozinho na aventura dessa vida Foi só ilusão Confesso que andei perdido sim Mas hoje eu te devolvo o coração Arrependido de tudo que fez Quero voltar, Senhor, para os teus rios Voltar, Senhor, para os teus rios Me molha, me lava Me ensina a me inspirar E arde outra vez no meu coração Me molha, me lava Me ensina a me inspirar E arde outra vez no meu coração De abraços na vez Quero te receber Vem, eu estava esperando você Pra mim você é tudo Que eu sonhei um dia Eu te amo De abraços na vez Quero te receber Vem, eu estava esperando você Pra mim você é tudo Que eu sonhei um dia Eu te amo De abraços na vez Quero te receber Vem, eu estava esperando você Pra mim você é tudo Que eu sonhei um dia Eu te amo Eu não quero mais te ver Aonde da tua presença, meu Senhor Eu te quero voltar Voltar ao início de tudo De quando eu era feliz Um dia a tua presença, eu caminhava ali no seu jardim Tinha e encontrava todo dia Mas me perdi Vem, eu vou caminhar Sempre andava sentindo na aventura Descobrida Foi só ilusão Confesso que andei perdido sim Mas hoje eu te derrubo um coração Arrependido Arrependido de tudo o que fez Quero voltar, Senhor, para os teus rios Voltar, Senhor, para os teus rios Me molhar, me lavar Me ensinar, me inspirar E arde outra vez no meu coração Me molhar, me lavar Me ensinar, me inspirar E arde outra vez no meu coração E arde outra vez no meu coração E arde outra vez no meu coração